Sol de pelo menos 45 graus. Pode ser que no termômetro não marque isso, mas fica aí nessa areia pra ver só. O Zusa é de Brasília e veio participar da segunda etapa de um torneio de vôlei de praia, promovido por esse clube aqui em Goiânia. Em Brasília tá menos calor que aqui? Olha, lá em Brasília tá menos. Apesar que lá é muito quente, é um clima de deserto, mas aqui em Goiânia é muito quente demais. Se Goiânia não tem mar pra dar o mergulho, o pessoal mergulha mesmo é nos esportes praticados na areia. O Felipe, que é o dono do espaço, aluga as quadras por cerca de 60 reais a hora. Tem treinamento funcional, tem o beat tênis, tem peteca na areia, já alocaram aqui pra fazer handball na areia. Então, a areia é um espaço onde todo mundo pode praticar. Todo mundo tem, vamos dizer assim, todo mundo é igual, porque o pé fica no chão, não tem jeito de você colocar. Tem menos material, é sunga, biquíni, camiseta, short, então fica bem mais, vamos dizer assim, aconchegante pra praticar esporte. O espaço tem um trabalho também pra incentivar os esportes de areia pra crianças de bairros pobres. Basta tirar nota boa na escola pra poder jogar duas vezes na semana. E também ser um gandula nos dias de jogos com profissionais. A importância é que a gente pode aprender mais, se divertir e aproveitar a vida de criança. O circuito que teve nesse final de semana ainda vai continuar até o ano que vem. As premiações variam de 500 a 2 mil reais pra vôlei, futebol, tanto o masculino quanto o feminino. Pra quem quer participar das próximas etapas, ainda dá tempo de se inscrever. Pra essa segunda etapa ainda tem as inscrições e ainda estão abertas até quinta-feira dessa semana. Agora pra terceira etapa a gente abre as inscrições sempre um mês antes dela acontecendo.